E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou resolver todos os meus cubos que são 3x3 mas não são do padrão 3x3, né? Que é uma cor de cada lado, ele cúbico, né? Por exemplo, deixa eu seguir aqui no canto Por exemplo, o axis cube O cubo cilíndrico Que, se você não percebeu, ele é um 3x3 sim Que os meios, os cantos, o centro, em todos os lados, né? O axis também Que é nesse jeito assim Meios, cantos e o centro E todos eles são assim, né? O mirror também, o mirror é bem fácil de ver O meu 3x3 mini Eu vou colocar aqui porque ele não é padrão, né? Ele é bem pequenininho Aqui minha mão, comparada, ele é bem pequeno O windmill Também é um 3x3 aqui, só que ele é meio de lado Não cabe aqui Deixa ele aqui na frente O fischer O fischer Que ele é um 3x3 agora em 45 graus Na diagonal Aqui os meios e os cantos E o centro Tem mais ainda O Cubo pirâmide Ele fica uma pirâmide, mas também fica um cubo Que aqui é um 3x3 também Dá pra ver O meu Master Morphix Que é um 3x3 aqui Meios Cantos e o centro E os meus cubos com adesivo E agora aqui é um 3x3 normal Só que com os adesivos diferentes Eu tenho 3 E são esses Bom, agora eu vou resolver todos eles Primeiro misturar Menos o 3x3, 3x3 eu não vou resolver Vou misturar todos E resolver Eu vou acelerar um pouco o vídeo Pra não ficar muito cansativo Então, vamos lá Tchau 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 Tchau